Fala, pessoal! Professor Helena aqui do canal Matemática Raiz e eu estou trazendo hoje um vídeo sobre as sequências, mais especificamente a lei de recorrência. Não esqueçam de dar seu joinha aí no vídeo, que vai ajudar muito na divulgação e compartilhar com seus amigos. Então, pessoal, vamos lá! Temos o seguinte exemplo. Escreva os cinco primeiros termos da sequência definida por a₁ igual a menos 1, aₙ mais 1 igual a menos 3 vezes aₙ mais 2, com n pertencente aos naturais não nulos. Então, vamos à resolução. Esse tipo de sequência é uma sequência onde um termo depende do anterior para existir. Então, eu só vou poder calcular os termos sempre que eu tiver o seu anterior. Por isso, lei de recorrência, eu tenho que recorrer a algum termo. É diferente do termo geral que a gente teve já um vídeo sobre isso, né? Onde lá você podia calcular qualquer termo, em qualquer lugar, sem precisar do termo anterior. Então, olha só! Isso aqui é uma informação bem importante. n pertence aos naturais não nulos, quer dizer que o n começa no número 1. Então, aqui nós temos a fórmula aₙ mais 1 igual a menos 3 vezes aₙ mais 2. Então, o n eu tenho que começar substituindo pelo número 1. Então, vejam bem o que eu fiz. a₁ mais 1. Foi substituído esse 1 em vermelho pelo n, né? O n foi substituído pelo 1. Igual a menos 3 vezes a₁. De novo, troquei o n pelo 1, porque é o primeiro número que eu vou calcular. É com o número 1. Mais 2. Então, o que acontece? Resolvendo isso aqui, a₁ mais 1 vira o a₂. Então, eu estou calculando o segundo termo. Apesar de eu ter colocado no lugar do n o número 1, eu estou calculando o número 2 por causa dessa soma. Então, é o a₂, segundo termo, que é igual a menos 3 vezes o a₁. Mas quem é o a₁? A sequência, o enunciado nos deu, né? O primeiro termo da sequência. O a₁ vale menos 1. Então, eu estou substituindo o a₁, que é esse que está em vermelho, pelo menos 1. Mais 2. Multiplicando, então, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Somado com 2 dá 5. Então, o 5 positivo é o segundo termo dessa sequência. Agora, para eu poder calcular o a₃, eu tenho que substituir o n pelo número 2. É na sequência. Eu começo pelo 1, depois vou para o 2, 3 e assim por diante. Então, eu vou ter a₂ mais 1 igual a menos 3 vezes o aₙ. Mas quem é o n? É 2 mais 2. Então, o a₂ mais 1 virou o a₃, igual a menos 3 vezes o a₂. O a₂ é o termo anterior. O termo anterior é o a₂, que vale mais 5. Então, eu substituo o a₂ pelo 5. E aí, eu faço a multiplicação. Menos 3 vezes mais 5 dá menos 15, somado com o 2, que é da fórmula, dá menos 13. Então, o nosso a₃ vale menos 13. Agora, para calcular o a₄, eu tenho que substituir o n pelo 3. É sempre pelo anterior. Então, a₃ mais 1 é igual a menos 3 vezes a₃ mais 2. Então, o a₃ mais 1 virou a₄, igual a menos 3 vezes menos 13, que é o a₃, foi o termo anterior, mais 2. Menos 3 vezes menos 13 dá mais 39 com 2. 39 somado com 2 dá 41 positivo. Esse é o a₄. Para calcular o quinto termo, eu substituo o n por 4. Então, fica a₄ mais 1 igual a menos 3 vezes o a₄, que é o nzinho aqui, mais 2. a₅, então, que é a soma do 4 mais 1, é igual a menos 3 vezes o a₄, que vale 41 positivo, somado com 2. menos 3 vezes mais 41 dá menos 123, somado com 2 menos 121. Então, eu calculei 4 termos e eu tenho o primeiro. Então, ele pede, escreva os 5 primeiros termos. Então, eu já tenho os 5. A minha sequência é menos 1, 5 menos 13 mais 41, menos 121, e aí vai para o infinito. Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, coloque ali nos comentários, beleza? E, mais uma vez, não esqueça do seu joinha. Valeu!